Conversa com o meu povo A igreja do serviço, da escuta e do diálogo Caríssimo irmão, caríssima irmã Uma das coisas fundamentais na sociedade de hoje É a capacidade de conviver com o diferente Quando se vivia numa sociedade de pequenas comunidades rurais A convivência era facilitada pela proximidade das pessoas E também não havia uma comunicação com outros ambientes Eu fui parco de comunidades rurais Um tempo em que, mesmo que no século XX, no século passado Eu tenho 44 anos de padre, então não é tanto tempo assim Mas eu fui parco num lugar onde praticamente não havia grande comunicação Havia um telefone público E olhe lá quando funcionava Então todo o relacionamento das pessoas Era muito marcado pelo final de semana Quando saiam das suas fazendas para chegar ali à praça Participarem da missa E a praça era aquele lugar do encontro Ali nasciam os namoros, a convivência Ali as pessoas faziam as trocas comerciais Vendiam, compravam Iam ao armazém para levar as coisas para a sua casa A venda do interior E durante a semana Cada um cuidava das suas plantações O seu gado, etc E o ponto de encontro era no final de semana Vocês vejam o que acontece nesses dias de grandes feriados Como nós assistimos recentemente Quando chega no final de semana Ou um feriado prolongado A cidade se esvazia E as pessoas vão para as praias Vão para chacras, sítios Porque durante a semana Elas, não sei se se encontram Muitas vezes trombam umas nas outras Então a pessoa quer estar com os seus Estar com os amigos E daí por diante Todo um esforço que elas têm que fazer Para se encontrarem Pelo menos de uma forma mais próxima Mais humana De conversa, de brincadeira, de lazer E daí por diante Mudam as estruturas Hoje, até os lugares De comunidades rurais Já são tocados pelos meios de comunicação Eu conversava com Com um casal Que me dizia O esforço que eles queriam fazer Nesse período agora Entre Natal e Ano Novo De ir para um lugar Onde os filhos Crianças e adolescentes Não tivessem muita comunicação de internet Para se encontrarem um pouco Para ir à praia Para brincarem Para fazerem coisas diferentes Interessante São estes fenômenos do nosso tempo E aqui nós temos um desafio grande Você tem meios de comunicação Que lhe oferecem Prazer, diversão Filmes Espetáculos Tudo isso Mas quantas vezes acontece Nas famílias Que tem uma televisão Em cada quarto E cada um vai assistir Aquilo que quer E se conversa pouco Muitas vezes Dentro da mesma casa As pessoas Se comunicam Entre aspas Através de mensagens De zap Eu sei de famílias Que estão fazendo Um trabalho Para que Ninguém leve um celular À mesa Para as refeições Para conversarem mais Um desafio importante Em nossa vida É o desafio do encontro Por falar em Telefones, celulares Algumas semanas O Papa disse que Quando na missa diz assim Corações ao alto Não é para levantar Os celulares Porque ele fica um pouco Impressionado Como também durante a missa As pessoas estão ali Com seus Aparelhinhos Ligados Eu vejo nas crismas É impressionante isso Você chega Todo mundo tem Telefone do último tipo Ninguém tem dinheiro Mas É claro Se compra aquilo que é Que é a escolha Aquilo que é A preferência Das pessoas E nas comunidades Mais simples Até as mais Cheias de recurso Acontece exatamente Isso aqui Todo mundo tem E às vezes tem Um aparelho celular E tem também Uma câmera digital E faz a fotografia Com uma coisa Com outra Estou dizendo que é errado Fazer fotografia Não Eu estou observando Que nós precisamos Ter cuidado Porque a tecnologia Ela é muito boa Mas nós Corremos o risco Como eu disse Recentemente Num artigo De nos tornarmos Seres digitais E pouco humanos Quando os bispos Do Brasil Fizeram este documento A respeito Dos leigos Na igreja E no mundo Nós fizemos Algumas observações A respeito Da chamada Cultura do encontro A igreja Do serviço Da escuta E do diálogo Assim foi escrito Pelos bispos A igreja Se propõe A trabalhar Na construção De uma cultura Do encontro Aliás Expressão Muito utilizada Pelo Papa Francisco Isto implica Não se fechar Na própria comunidade Na própria instituição Paroquial Ou diocesana No grupo De amigos E mesmo Na própria religião E não se fechar Em si mesmo Toda atitude De fechamento Despreza A universalidade Do povo de Deus E bloqueia A irradiação Do testemunho Do amor de Deus O encontro Aproxima Gera compromissos Para o bem comum Com sabedoria E também Com humildade Desenvolver Esta cultura Do encontro Na cultura Do encontro Ensinam Documentos Sobre os leigos Dos bispos Do Brasil Todos Contribuem E recebem Dar E receber Escutar O outro Sentir-se Escutado Sentir-se Acolhido Trata-se De uma postura Aberta E disponível Para a qual É necessária Humildade Social Que considere Por exemplo A importância Das culturas E das religiões Respeito Aos direitos Autênticos De cada um Interessante Eu estou lendo Nesses dias Um livro Muito interessante A respeito Dos povos Da floresta Doutor Felício Fontes Júnior Escreveu De maneira Muito bonita São artigos Que ele publicou Na revista Família Cristã E agora Saiu em livro Publicado Pela rede Eclesial Panamericana Repan Com muitas Observações Importantíssimas Para nós Entendermos A nossa Realidade Especialmente A situação Dos indígenas E dos quilombolas Precisamos Considerar As diversas Culturas Durante Esse período Um trabalho Que está sendo Feito De forma Especial Com a liderança De Dom Antônio Nosso bispo Auxiliar Nós identificamos Essa quantidade De indígenas Venezuelanos Chegados A Belém E o nosso apelo Para que Algo mais Concreto Mais forte Mais decidido Seja feito Em benefício Destes irmãos E irmãs Nós temos A obrigação De dar Respostas Positivas Respostas Respostas Claras Importantes Anteontem Dom Antônio Foi Com o pessoal Da Cártas Para celebrar A missa Do sétimo dia De uma indígena Cujo velório Nós bispos Visitamos Há poucos dias Foi lá No centro Salesiano Do trabalho Estamos procurando Fazer aquilo Que está Ao nosso alcance Mas também Fazemos um apelo As autoridades E a vários Organismos Da sociedade Entender Essas pessoas Que chegam Língua Diferente Práticas Diferentes Cultura Diferente Respeito Aos direitos De cada Uma Dessas Pessoas Fora Deste Diálogo Construtivo Todos Perdem Fora Da tolerância Todos Perdem Quando Rejeitamos O outro Porque é Diferente Todos Perdem Que bom Se a gente Entendesse O valor Que cada Pessoa Com a sua Prática Religiosa Com a sua Cultura Com seus Costumes O valor Que cada Pessoa Tem Descobrimos As sementes Do verbo De Deus O bem Que está Plantado Por toda Parte Esse é um Belo desafio Para todos Nós O diálogo A partir De Jesus Cristo Se estende A todos Os níveis Com a cultura Popular Com a política Com o mundo Das artes Com as tradições Religiosas Entre gerações E daí por diante Afinal O ser humano É este relacionamento Intersubjetivo Se constrói Se realiza Como pessoa No relacionamento Com os outros Ninguém É uma consciência Isolada Todos dependemos Dos outros E precisamos Valorizar Tal dependência Trata-se De um desafio Para toda a igreja Passar de atitudes Fechadas A formação De uma nova Cultura Que constrói Cidadania No diálogo Que não tem medo De acolher O outro O que é diferente Aquilo que a outra Pessoa tem A oferecer Para nós Este é um espaço Importante Para os cristãos Leigos e leigas Numa sociedade Dilacerada Pelo desrespeito Ao diferente Pela intolerância E pelo medo Do outro Superar a distância Superar as resistências A aproximar-nos Das outras pessoas E como Cada um De nós Precisa Trabalhar No seu interior Nas suas práticas No seu jeito De reagir Diante das pessoas Para vencer Esses medos Que possam existir Dentro do nosso coração Em relação A quem é Diferente Deus nos dê Essa graça De caminhar Nesta Cultura Do encontro Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos um tempo De contatos Da igreja Com o povo De Deus Pensemos Na quantidade De celebrações Da Eucaristia E outras celebrações Acontecidas Naqueles dias Em torno Do Natal Pensemos Nesta semana De oitava Do Natal Quantas celebrações Quantos encontros A passagem Do ano Do dia 31 Para o dia 1º Nós teremos Um sábado Domingo E segunda Com intensa Participação Das pessoas Espero que todos Se sintam bem acolhidos Na igreja Que todos Descubram Que o melhor lugar Para você estar Na passagem Do ano Em primeiro lugar Depois você vai estar Com sua família Ou festas Não sei quantas coisas Mas com dignidade É claro Mas o importante É que você Participe da Santa Missa Domingo é 31 De dezembro Dia 1º É dia Santo De guarda Que cai numa segunda Feira neste ano Então a sua participação Na igreja É fundamental Importante Nesta virada Do ano Às vezes as pessoas Ficam preocupadas Será que tem alguma coisa Mágica Na passagem Do ano Eu acho Muito interessante Que aí Os meios de comunicação Ficam assim Lá do outro lado Do mundo Lá no Japão Já é 2018 Pronto Aí quando chega aqui Tem horário de verão Para algumas partes Do Brasil Já é o ano Seguinte Agora nós entramos No outro ano Não tem uma mágica No relógio Ou no calendário No dia 1º de janeiro Se você não se renovar Interiormente Você pode vestir a roupa Da cor que quiser Não tem mágica Com a história De roupa branca Não tem mágica A novidade do ano Ou vem do interior Ou não vai acontecer Porque você vai chegar No ano novo Com o mesmo egoísmo Com a mesma maldade Com as mesmas resistências Diante dos outros Depende de dentro Este é o esforço Que a igreja procura fazer Ao anunciar o evangelho Porque o evangelho É boa nova É boa notícia A beleza da obra de Deus Que se realiza Dentro do coração De cada pessoa humana Perguntas que as pessoas Nos mandaram Maria do céu Menezes de Belém Dom Alberto Lemos muito na internet Que o Papa Francisco Sobe críticas Da ala tradicional Do Vaticano Por sua postura popular Isso é verdade Maria do céu Eu começo fazendo Uma observação Eu não gosto muito Dessa história Tradicional Progressista Direita Esquerda Não me agrada muito Esse clichê Botar um carimbo Nas pessoas Eu tenho 67 anos De idade Quando eu estava Com 8 anos Morreu o Papa Pio XII E é claro Eu era muito criança Mas depois Lendo muitas coisas Não é que o Papa Pio XII Teve toda a aceitação O pobre do Papa Que acolheu Tantos judeus Na hora de fazer A beatificação dele Que não foi feita ainda Por causa de injustiças De julgamentos De pessoas E tem Eu li um livro Excelente Mostrando O que o Papa Pio XII Fez pelos judeus Acolhendo-os No Vaticano É impressionante Ele foi criticado Veio João XXIII Alguns achavam Ah É Um Papa De transição Convocou Nada menos Do que o concílio Vaticano II Uma figura Impressionante Foi criticado Muito Paulo VI Quanta angústia Passou Paulo VI Porque ele continuou O concílio Vaticano II O Beato Paulo VI Deixou marcas Impressionantes Na igreja João XXIII É santo São João XXIII Paulo VI É Beato Soube agora Que já tem um milagre Para a canonização De Paulo VI Que coisa linda Apanhou De todo lado Quando ele fez A encíclica Humanae Vitae Valor da vida humana Hoje Quantas pessoas Que o criticaram Na época Reconhecem O quanto O Papa Fez bem Ao defender a vida Morre Paulo VI João Paulo I Um pouco mais de um mês Ele morreu Veio João Paulo II Impressionante Essa figura De São João Paulo II 26 anos De pontificado Deixou marcas Indeléveis Na igreja Primeiro momento Todo mundo achava Interessante Um Papa Que veio de longe Depois Na hora Que ele começou A ajustar Os parafusos Aí Apanhou E foi criticado Bento XVI Oito anos De pontificado Verdadeira Crucifixão Sobre Bento XVI Aliás Desde São Pedro Que foi o primeiro Papa De lá pra cá Houve martírio Houve sofrimento Incompreensão Porque Existe um compromisso Com a verdade E agora O nosso Papa Francisco Primeiro momento Aquele empolgamento Todo Depois Quando o Papa Começa A tomar as decisões De fazer a reforma Da cúria Porque todas As estruturas Humanas Elas acabam Ficando Enferrujadas Caducas Precisa de vez em quando De uma ventania Que é igual Na casa da gente Você não experimenta De vez em quando Tem que arrumar As gavetas E mexe pra lá Mexe pra cá Limpa uma coisa É assim É hora que a vida Da gente Parece que está Com os móveis No meio da sala E tudo isso Que o Papa Tem feito Balança muito E balança Tantas pessoas Deus seja louvado Porque ele tem clareza Do ministério Que lhe é confiado E se perdermos A fidelidade Ao Papa Sucessor de Pedro Que tem A missão importante Na igreja Se perdermos isso aqui Nós julgamos fora tudo Críticas Eu quis Pra responder A sua pergunta Recordar Os Papas Do tempo Do tempo em que Eu me lembro E aqui Por este breve Resumo É possível Perceber O quanto Quem busca A verdade Apanha De todo lado Marcélia Bentes De Belém Dom Alberto São Longuinho Existiu A crença Em encontrar Objetos perdidos Com promessas Se dar pulos Vale Eu nunca Dei pulinhos Por causa De São Longuinho Viu Certo Não vamos Misturar Superstições História De São Longuinho É cheia De muitas Misturas De lendas E tudo isso Então Então é muito Importante A gente ter Cuidado Com estas Coisas Cuidado Para não Misturar A nossa Fé Práticas Que queiram Ser meio Mágicas Meio Automáticas Para resolver As coisas Eu prefiro Viver a fé Em Jesus Cristo O segmento Dele E o segmento Da doutrina Da igreja Bernadette Campos De Belém Vivemos Uma crise Consumista Natal Para muitos Se tornou De mesa Farta E presente Como podemos Mostrar O seu Verdadeiro Significado Penso Que tantos De nós Fizemos isso Eu Não acho Ruim Quando alguém Dá presente Para os outros Acho tão lindo Quando você Pensa Nas suas Pessoas Amigas E valoriza E seus Familiares E as pessoas Os pais Querem dar Presente Para os seus Filhos Parabéns Que coisa Boa Só que Precisamos Colocar Na frente O Presente Que é Jesus Como podemos Mostrar o Significado Verdadeiro Colocando Jesus Em primeiro Lugar Sua Palavra O seu Amor O seu Evangelho A vida Da igreja Leia Andréia Campelo De Belém Teremos O seu Livro Neste Este ano De 2018 Qual é O tema Leia Graças a Deus No meio De tantos Trabalhos Eu consegui Terminar O retiro Popular De 2018 Que tem O título Eis-me Aqui Senhor Influenciado Pelo tema Da juventude Por causa Do sino Da juventude Também O tema Que escolhemos Para o Sírio De Nazaré Uma jovem Chamada Maria Então Esse livro Vai ser Lançado No dia 25 de janeiro Dia da conversão De São Paulo Lá em São Paulo Na Canção Nova Onde eu estarei Porque a editora É a Canção Nova E aqui Em Belém O lançamento Será Com a missa No dia 2 de fevereiro Na Basílica De Nazaré E logo em seguida A esta santa missa Nós teremos Ali no livro Mimoso Uma sessão De autógrafos Para as pessoas Que desejarem Então É uma grande Alegria Mais uma vez Oferecer Esse texto Do retiro popular Teodora Silva De Belém A região Das ilhas E o meio ambiente Terão olhar Da igreja Em 2018 É claro Teodora Nós temos A pastoral das ilhas Temos Núcleos Importantes Da pastoral Das ilhas Nós temos O núcleo Aí do baixo Acará Que a maior parte Pertence A diocese De Abaitetuba Mas está confiada A nós Porque é mais próximo Daqui Depois nós temos O núcleo Da paróquia De São Francisco Das ilhas Com sede Em Cotijuba E o outro núcleo Que é Da paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Em Outeiro Esses três núcleos E Dom Irineu Acompanha Com as irmãs Com leigos Com diáconos No dia de Natal Houve uma inauguração Muito bonita De uma igreja De Nossa Senhora De Nossa Senhora De Nazaré Na região Das ilhas Então Essa atenção Ela é permanente Não é por causa Do ano De 2018 Mas É uma atenção Permanente A região Das ilhas E é claro O trabalho Com o meio ambiente Nós estamos Ensaiando Pelejando Para começar E ter bastante Força Por exemplo O trabalho Na Pastoral Dos Portos Dos Trapiches Estamos atentos A isso A Nossa Cáritas Está atento Por exemplo O trabalho Com as ilhas Trabalho sanitários Ecológicos Com a água E daí por diante Graças a Deus Nós temos gente E instituições Trabalhando Nesses vários Campos Afim de manter A vigilância E a atenção No serviço Que a igreja Deve prestar Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe A todos nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.